Nascido na cidade de Álvares Florencio, interior de São Paulo, e chegando a Barretos em 1987, Valdemira Precido Bonfim, o cumpade Val, como é carinhosamente chamado pelo público, que cultua a música raiz, foi homenageado na Câmara Municipal com o título de cidadão honorário de Barretos através de uma propositura do vereador Olímpio Jorge Nabem, o Euripinho. Bacharel em administração pela Faculdade de Votuporanga, cumpade Val é membro ativo das atividades culturais e católicas, sobretudo nos festejos de Santos Reis, onde mantém estreita relação com as companhias de reis que vieram, junto com amigos e familiares, prestigiar a homenagem a ele concedida. Atuando junto a este público, cumpade Val ganhou destaque, vindo a ser coordenador do grupo Brasil Viola, defendendo com afinco o folclore brasileiro, sendo estas algumas das razões de sua homenagem, como assegura o vereador que propôs o projeto. Uma pessoa que assumiu um compromisso em poder não deixar morrer a nossa música raiz, as nossas companhias de Santos Reis, com as perdas de pessoas importantes, como Cartucheira, como foi citado aqui, como Rose Abrão, como o nosso Linto Barnes recentemente. E o cumpade Val abraçou essa causa e vem fazendo um brilhante trabalho dentro do Mercadão, dentro do seu programa Brasil Viola, Brasil Saudades. Isso é muito importante. E todos aqueles que conhecem o trabalho dele, que presenciam todos os finais de semana, no dia a dia, as duplas sertanejas, os momentos artísticos que ele apresenta, através da rádio e outro trabalho, eu fico muito feliz, porque também sou de família sertaneja, café goiano, meus tios Zezinho e Gilda também eram cantores sertanejos, e isso veio do coração. E eu acho que nós não podemos deixar morrer a nossa cultura, pessoas que realmente vivem esse momento, se dedicam de corpo e alma para levar alegria a todas as pessoas. Emocionado com a homenagem a ele concedida, cumpade Val destacou o apoio das pessoas que contribuíram para o sucesso de seu trabalho, e agora disse que é barretense não só no coração, mas também no papel. Eu divido esse título com toda a população de barretos, o pessoal que é do meio sertanejo, das manifestações folclóricas, religiosas, as folias de reis, enfim, todas aquelas pessoas que gostam da tradição sertaneja, da música raiz, sentem-se homenageadas também, porque a gente representa esse povo tudo aí, com o nosso programa, com o nosso trabalho, e a nossa dedicação, e hoje sendo coroada aqui com esse título.